Vereadora Márcia também presente na sessão da Câmara de Vereadores e falando também dos seus trabalhos. Boa noite a todos os ouvintes da Rádio Vida Nova. Enquanto vereadora eu decidi que eu vou, além de cobrar do prefeito melhorias para o município, também buscar melhorias através de emendas com deputados. Tanto que no dia 26, que teve a semana pedagógica, na abertura da semana pedagógica ali na praça do avião, foram entregues simbolicamente, dois notebooks a duas professoras efetivas do município e os outros seriam entregues então nas escolas, cada diretor entregaria seus professores na escola. Isso aí foi um trabalho meu, da vereadora Márcia, porque nós professores do estado recebemos um notebook, cada professor recebeu um notebook de estado para fazer o seu trabalho. E eu achei injusto que os professores do município também não recebessem. Então eu fui em busca desse recurso, eu consegui 450 mil reais de recurso com os deputados, para que os professores das escolas municipais também recebessem um notebook. E também nesse mesmo dia, a banda municipal, ela participou ali dessa semana pedagógica, dessa abertura, e usou pela primeira vez o uniforme novo da banda, que também foi a amenda que eu, vereadora Márcia, consegui através de emendas parlamentares. Hoje aqui na sessão eu apresentei três projetos de lei, dois direcionados à educação, um que seria o incentivo às empresas do município, que incentivem os seus funcionários a estudar, a concluir o fundamental, o estudo médio, técnico, superior, para que nós possamos valorizar a educação do município, e que esses trabalhadores, eles possam crescer na empresa, que eles tenham essa possibilidade. Então nós daremos premiação aos empresários que valorizarem a educação dos seus funcionários. Também hoje aqui nessa casa, eu apresentei um requerimento, que nós temos nos anos 80, 90, ali na terceira nós tínhamos uma escola que funcionava ali. E essa escola parou de funcionar. E tem uma área lá de 2,5 hectares, que nós sabemos que é do município, e que está lá, sendo usada para plantação, agrícola, mas que o município não tem nenhuma devolução, não recebe nada por aquilo. Então eu estou cobrando de um requerimento, que a prefeitura mande para mim essa matrícula, para que nós possamos ter a certeza de que essa área pertence à prefeitura, para que nós então vejamos, enquanto legisladores, o que fazer com essa área e cobrar do prefeito. Então eu, enquanto vereadora, estou aí buscando melhorias para o município, e as pessoas que se acharem no direito, podem vir me procurar, trazer demandas da municipalidade, para que eu possa correr atrás de melhorias para Canarana. Obrigado. 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 Obrigado.